A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A tecnologia anda lado a lado com a criatividade. Inaugurada em 1977, a unidade de São Paulo, localizada em Franco da Rocha, foi a primeira fábrica da Ibratim. A planta de Maceió, inaugurada em 1989, se destaca pela modernidade e inovação. Pessoal do Instagram, volvam lá para o YouTube que nós já estamos ao vivo. É por isso que somos a melhor escolha. Ibratim, tintas e texturas do Brasil. Fala meus nobres, muito boa noite a todos. Eu sou Arlan Gouveia e estou aqui do lado o meu amigo Givaldo Santos. Boa noite a todos. E então, hoje estaremos juntos mais uma vez, né? Para fazer a aplicação do cimento queimado. Tá? Um passo a passo. Passo a passo para vocês, ok? Isso aí. E vamos lá. Se inscrevam no canal, dê um joinha aqui para a gente e faz seus comentários. Faz seus comentários, comenta para a gente como é que está o som, se está dando para ouvir a gente, a nossa imagem. Pessoal que está lá no Instagram, a gente colocou a imagem, venham para cá, a gente está ao vivo, tá? E dá um joinha. Desculpa, ativa um sininho. Para quê? Para que você seja notificado todas as vezes que nós mandamos um vídeo, né? Isso. Como o Givaldo falou, hoje será aplicado qual texura, Givaldo? Olha só, hoje vamos aplicar o cimento queimado, ok? O passo a passo. Prime é toda dica de aplicação, tá? Do nosso cimento queimado. Olha aqui para quem está esquecido, o acabamento é o badalado cimento queimado. Esse aqui, Givaldo, hoje é o que está sendo mais... É a tendência, né? É a tendência do mercado, né? Exatamente, é. A gente vê que sempre estão fazendo essas situações, né? E vamos lá. A gente quer fazer aqui os agradecimentos. Agradecer os nossos amigos do MBPM. Aliás, primeiramente agradecer a Deus, né, Givaldo? Primeiramente a Deus, que isso é o mais importante, né, Arnaldo? Para a gente, né? Sem ele nada... Sem ele nada acontece, né? Na nossa vida. Estaríamos aqui, né, Givaldo? Exatamente. Agradecer aos amigos do MBPM, Movimento Brasil para o pintor melhor. A Ibradinha está com vocês, tá, meus amigos. Nos amigos engenheiros, arquitetos, nos amigos especificadores de uma forma geral. E todos que estão aqui se sintam abraçados para a Ibradinha, tá? Comentam aqui para a gente. Fala o seu estado, fala a sua cidade. É importante saber de onde que você está falando. E o Givaldo gosta muito de falar sobre brinde, né, Givaldo? Sobre brinde. Hoje é um sorteio, olha aí, Givaldo. Olha só. Olha ele, o cimento. Quem vai ser o felizado, né, Arnaldo? Para ganhar esse cimento queimado. Verdade. Agora, para concorrer vai ter que estar inscrito no canal, tá? Se estiver assistindo aqui, se estiver assistindo no canal, infelizmente não vai ganhar. A gente vai fazer um sorteio no final, tá? Vamos fazer alguns comentários aqui e no final vamos fazer... Durante a nossa live, no final vamos fazer uma pergunta e... Aliás, vamos sortear e vamos fazer a pergunta. Aí quem ganhar vai ter que responder o que nós vamos perguntar. Vamos lá? O Givaldo falou do brinde, né? Esse brinde é um sorteio que a gente vai passar para todos e informações importantes para vocês. Às vezes perguntam, onde é que a gente encontra a Ibratim? A Ibratim encontra em que local? Quais são os estados, as cidades, a loja? A gente fez um videozinho para mostrar para vocês aqui como é que fica fácil de vocês encontrar a Ibratim, tá bom? Vamos lá passar para eles. Olha como é fácil saber onde encontrar Ibratim. Você digita o site do Ibratim.br, é direcionado para essa página inicial. Entra em contatos e clica em onde você vai ser direcionado para a página onde tem uma lista com todos os estados do Brasil. Você escolhe o estado e lá você vai ter onde tem fábricas, você vai ver onde tem lojas, churros que trabalham na rede. Produtos decorativos, você vai ver onde tem as melhores lojas de material de construção de pintas e de texturas do Brasil. E todos os parceiros do estado. Você também vai encontrar a aba dos vendedores e os representantes. E aí você vai conseguir o contato de nossos representantes e vendedores para facilitar a sua consulta. E vai te facilitar um ainda mais. Você entra na aba inicial, você vai encontrar ao lado direito a opção em azul. Se você ver compre, venda, cliente ou uma loja mais próxima. Você vai ser direcionado para essa aba dos estados. Um forte abraço a todos. É isso aí. Viu aí como é fácil de encontrar onde nós estamos? Está fácil, fácil. Vai lá no site, clica lá. Vocês já viram aí onde estamos? E também tem a partezinha azul lá que é só clicar e já vai mostrar a localidade. Isso é bacana. Pelo menos vocês ficam sabendo onde nos encontrar, né? E, Gilvaldo, vamos lá. A gente sempre bate na tecla da preparação da superfície, né? Isso. E tem que falar. Qual a importância de se preparar antes de aplicar a textura, né, Gilvaldo? Então, qual é a importância da preparação da superfície? A importância da preparação da superfície é exatamente o resultado, tá? É o resultado. Por quê? Porque se você prepara bem a superfície, você vai ter um resultado positivo que deixe o cliente satisfeito. Isso é importante para o aplicador, é importante para o produto. Na verdade, é importante para todos, né, Rami? É verdade. Então, quando o pintor vai acertar uma aplicação, um serviço com o cliente, é importante que ele vá até o local. Por quê? Porque quando ele vai até o local, ele vai observar realmente como se encontra a superfície, a parede do cliente, tá? Então, se ele vai lá no cliente e ele vê que a parede está com ondulações, está com alto relevo, baixo relevo, se a parede está desagregando ou não está, então, qual é a ideia? Preparar a parede, tá? Isso é importante. Então, quando a parede está com ondulações, qual é a ideia? Nivelar a parede, tá? Com uma massa niveladora. Isso é importante. Para que você venha a ter um resultado positivo, para o cliente ficar satisfeito. Isso aí, Rami. Isso aí, é importante. Olha a dica, tá? Olha a dica, tá? Dica do mestre. Isso é importante. E outra coisa que é importante também, é que falar, é que hoje, né, Givaldo, eu estou querendo fazer reaplicação, aplicação de textura sobre partilhas cerâmicas, sobre outras superfícies. A gente, na primeira live que nós falamos, dia 15 do quadro, dá uma olhadinha lá, vai lá no nosso canal, olha a live do dia 15 do quadro, prepara essa superfície. E vocês vão ver o que a gente recomenda para poder preparar a base de partilhas cerâmicas, gênesis, enfim, todas as superfícies para poder aplicar as texturas e ficar sossegado, né? Exatamente, ficar nivelado, na verdade, né? Muito importante. Vou dar aqui um abraço para o nosso amigo Claudio Honor dos Santos, aqui sempre com a gente. Claudio Honor, forte abraço, meu nobre. Diego Luiz está aqui também. Nosso amigo Igar Falcone, Emerson Volta, rapaz, é a galera aqui com a gente bacana. É importantíssima essa interação. Então, fala que projeto está, onde vocês estão, a cidade, para a gente poder saber de onde nós estamos falando com vocês, tá bom? E sem mais delongas, vamos iniciar a aplicação. Vamos iniciar a aplicação. Então, como a gente já falou de emassamento, nivelamento de parede, lixamento, como vocês podem ver aqui, a parede já está lixada, pronto para receber o prime. Então, após preparação de superfície, lixamento, nivelamento, primeiro passo, aplicação do prime, tá? Ó, aplicação do prime. A aplicação desse prime é muito importante para que você venha ter um resultado legal na primeira, na segunda, na terceira de mão, se necessário, tá? Isso é muito importante. Então, a aplicação desse produto só precisa de quê? De um rolo convencional, uma antigota, é o necessário, e um pincel para fazer os cantos, tá? Então, a aplicação é simples, ó, como vocês podem ver aí, só lembrando também, pessoal, que esse prime, ele necessita de uma diluição, tá? E a diluição dele é até 20%, tá? Tá? Então, como vocês podem ver aqui, na hora da aplicação do prime, não se preocupem com o excesso ou acabamento, de alastrar como se fosse uma tinta. Por quê? Porque quando você vem com o cimento queimado, logicamente que ele vai tirar esses excessos, tá? Então, não se preocupa muito, tá? Com essa parte. Então, aplicou uma de mão ou duas do prime, você vai esperar de três a seis horas, para você vir com o cimento queimado, primeira de mão. É isso aí, Alain? Isso é importante. E o rendimento desse material, ele vem, mostra o galãozinho para ele, Divaldo, vem galãozinhos de 2,5 litros, 2,5 litros, né? Esse produto, ele faz até 20 metros quadrados, né, hein, Divaldo? 20 metros quadrados. Isso é importantíssimo. Uma parede preparada, regularizada, com a massa de regularização, né? Exatamente. E o tempo de cura, Divaldo, que já falou aí, é? O tempo de cura é de três a seis horas, para você vir com a primeira de mão do cimento queimado. Ok? Olha só, aqui nosso amigo Emerson Volpe, está aqui conosco. Ricardo Melo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Um abraço. André Damasceno. Renato Pera. Carlos Alberto Antunes, grande Carlos Alberto. Demetrio, nosso amigo Demetrio está aqui conosco. Nosso técnico também, do Varejo. Leandro Souza. O Blog Diário está aqui também, forte abraço a todos. Bárbara Barros. Alain Lopes está aqui conosco, um forte abraço, Alain Lopes. Fala para a gente, pessoal, quais as cidades que estão falando, o estado. Davi Guilherme, nosso amigo Davi Guilherme, forte abraço, Davi. Diogo Nascimento, um abraço para o Diogo Nascimento. Vaniere Costa, um abraço, Vaniere. Vaniere, está todo mundo aqui conosco, bacana. Olha aqui, Carlos Alberto está mandando um abraço para Guarulhos. Guarulhos, abraço, Guarulhos. Carlos Alberto Antunes. Carlos Alberto Antunes. Forte abraço, meu amigo. Chegando aqui, Alain Lopes é de Natal. Forte abraço para Natal. Olha só, Leandro Souza, Manaus. Forte abraço, olha aí a Manaus aí conosco. O Leandro Souza falou que esse é o ganjo, Vivaldo. Ele vai querer ganhar o sorteio. É só participar, né? Só participar. Diogo Luiz é de Murici. Forte abraço. Vamos lá. Arenão Livreira está aqui. Um abraço, meu diretor. Juliana Lima. Kelly, sempre forte abraço para todos que estão aqui conosco. Nosso amigo William Almeida, lá da Bahia, nosso representante de Salvador. E todos que estão aqui se sintam abraçados, né? Vamos lá para a parte. Como vocês viram, a primeira parte, que é a aplicação do Prime. Como vocês podem ver aí, nós temos aqui a primeira demanda do Prime. se necessário, uma segunda, tá? No cliente. E aqui já está com o Prime curado, pronto para receber a primeira demanda do cimento queimado, que é isso que a gente vai fazer agora. Isso é importante, isso não é importante. Vamos falar de ferramenta. Para a aplicação desse produto, você só precisa de uma desempenadeira, tá? Uma desempenadeira, uma espátula. Você pode utilizar uma desempenadeira de aço inox, tá? E pode também utilizar uma de aço convencional, que a gente usa dia a dia. Eu, particularmente, eu prefiro usar a que eu uso dia a dia. Portanto, que ela esteja exenta de ferrugem, como vocês podem ver. Isso é importante, tá? Divaldo, surgiu uma pergunta aqui, antes de você até ir para o acabamento. Nosso amigo Diogo Nascimento está perguntando, o que é o Prime? É porque são várias nomenclaturas que se fazem, né, Divaldo? Isso, isso, isso. Mas vamos lá. Diogo, Prime, na realidade, dependendo da linha, pode ser, ele é chamado de fundo, ele é chamado de selador, Prime. Na realidade, ele tem a função de fechar a porosidade, minimizar a absorção da superfície, para que a gente consiga colocar o acabamento e ele consiga fazer a aderência na superfície. Isso é muito de valor. Exatamente. É a mesma coisa, selador, fundo, Prime, só linhas que falam, tá? Vamos lá? Vamos lá, então, né? Como vocês podem ver aqui. Vamos para a primeira de mão. Sobre o Prime. Uma dica para vocês aí, ó. Quando eu inicio a aplicação, eu já vou aplicando de uma forma, como se eu quero puxar o efeito. Por quê? Para facilitar, justamente para facilitar o acabamento final. Para você ter mais facilidade em puxar o efeito do cimento queimado. Então, esse processo, eu faço nas duas ou três de mão, tá? Vamos aproximar aqui, Divaldo, para o pessoal poder acompanhar que está em casa. Sempre pedem para ver, né, Divaldo? Isso, importante, né, irmão? É verdade. Está dando para todo mundo ver aí, tranquilo. Divaldo, pessoal. Gente, olha só. Todo início desse produto, eu sempre faço, como vocês podem ver aqui, ó, em forma de mapa. Eu nunca faço ele em linha reta, tá? Por quê? Porque isso aí ajuda muito a não perceber a emenda do produto, tá? Porque quando a gente aplica em uma parede pequena, facilita para a gente, para a gente não perceber a emenda do material. Em parede grande, logicamente, você tem que sempre fazer em forma de mapa, tá? Olha só. Olha a dica do mestre. Olha só, né? Se você tem uma parede com dois metros e meio de altura, dois e oitenta, três metros, você pode fazer dessa forma. Você fazendo dessa forma, ninguém vai perceber que você tem emenda de material na hora de dar continuidade à aplicação, tá? Posso sumar aqui para os meus amigos verem? Isso. Olha só como é que fica a aplicação. Olha só a facilidade. Quando você vem dar início à aplicação, logicamente que você vai encaixando. Você vai encaixando. Vendo a facilidade que é esse material de aplicar, né, Divaldo? Muito simples, né? Olha só a técnica que ele usa na aplicação das mãos. Então, gente, ó. Só para passar para vocês, para esse material dar o efeito, não é necessário que eu deixe altos relevo, tá? Para que a gente venha, dar o acabamento e ficar com manchas. Não. O produto, ele é bem nivelado, como vocês podem ver. A gente não deixa alto relevo para filmar o acabamento. Como vocês podem ver, ó. Ele fica 100% nivelado. Essas manchas, esses efeitos, é exatamente o produto que deixa, tá? Então, aqui é a primeira demão do cimento queimado, ok? Após essa primeira demão, a gente esperamos de duas a quatro horas para vir com uma segunda demão, ok? É importante falar também, né, Divaldo? Sobre a questão das cores. Estou perguntando aqui. Quantas cores tem esse material? Esse material, ele tem um padrão de seis cores, porque é um material de varejo, que é das lojas varejistas, das melhores lojas de tintas do Brasil, tá? E ele tem um rendimento de até 22 metros quadrados por demão. Isso é importante falar, porque a maioria dos concorrentes... Isso, com um galão, né, Arnaldo? Isso, com um galão, né? Um galão de cinco quilos, né, Divaldo? Uma coisa importante falar, que os concorrentes aí, eu vejo falar, vejo bastante, falam que até 8 metros, 12 metros por demão. O nosso não. O nosso é até 22 metros quadrados por demão. Você vê que ele faz uma área bem maior. E uma coisa importante falar, que ele pode ser aplicado na área externa, Divaldo? Com certeza. Ele é interno e externo. Ele é interno e externo. E não é aquela história de externo coberto, né, Divaldo? Exatamente, é. É externo, mas tem que estar coberto. Chuva mesmo, né? Chuva e sol. Vai aguentar sol e chuva tranquilamente. Mas, dependendo da astrologia que passa lá, ele vai conseguir fazer na cor que o cliente quiser, tá bom? Mas, por padrão, são seis cores que ele possui, tá bom? Kika Soares está mandando um abraço, Divaldo. Um abraço, Kika Soares. Está aqui ligado com a gente. Nosso amigo João Carlos. João Carlos está mandando um abraço para a gente. Grande João Carlos. Um abraço, João Carlos. Um abraço, João Carlos. Saudades, cara. Isso aí. Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um joinha aqui para a gente para a gente ver se estão gostando das nossas aplicações, das nossas lives, né, Divaldo? Isso é importante. O que está acontecendo. E, Divaldo, importante falar qual o tempo de cura de uma mão para a outra. Então, como eu já tinha falado, né, o tempo de cura de uma mão para a outra é de duas a quatro horas, tá? No cimento queimado. Isso vai depender muito também do ambiente que você esteja aplicando. É isso aí, Arlan? E diluição, Divaldo? Esse material dilui? Na verdade, esse material já vem pronto para uso, tá? O material que se dilui é exatamente o prime, ok? Mas o cimento queimado, ele já vem pronto para uso. Isso aí é importantíssimo, tá? Agora, vai, Divaldo, vai para a segunda de mão? Vamos para a segunda. Enquanto ele vai para a segunda de mão, aí sempre perguntam, precisa lixar de uma mão para a outra? É necessário, não é? Gente, incrivelmente, esse material não precisa lixar de uma mão para a outra. A menos que o pintor deixe, a gente chama aqui em Alagoas, de rebarba, né, Divaldo? Rebarba, excesso de material. Fala um pouquinho, Divaldo, sobre essa idade do lixamento. Exatamente. Então, pessoal, ó, da primeira de mão para a segunda de mão, vai depender muito do profissional, tá? Se o profissional espalha o produto de uma forma que não fica com excessos, então não é necessário aplicar uma lixa, tá? Eu vou fazer aqui uma demonstração. Olha só, dá uma olhadinha como é que ele faz, tá bom? Eu vou fazer aqui apenas uma demonstração, na metade da aplicação, só para vocês verem que não há necessidade de lixa, se o aplicador fizer uma boa aplicação. Não é isso aí, Arlan? É isso aí, meu amigo. Olha só, normalmente nós não lixamos. Não lixamos, exatamente. Às vezes tem alguns pintores que acabam deixando algumas rebarbas, depende da temperatura, o local, mas esse material não exige... Com o decorrer da obra também, né, Arlan? Isso. Porque às vezes tem obra que é muito rápida, você não tem tempo de estar tirando bem o excesso, então a gente pode fazer uma lixada, tá? E a lixa que a gente usa, na verdade, só para remover essas rebarbas, é exatamente uma lixa de número 150, tá? É uma lixadinha de leve, exatamente só para tirar as rebarbas que fica o excesso, tá? Olha só, observa aqui, ele lixou aqui para mostrar a vocês se lixarem e aqui embaixo ele não lixou, porque não precisa mostrar as duas situações para vocês verem a diferença, tá? Agora, nosso amigo Emerson, São Paulo, capital, forte abraço, Emerson, esse abraçado para a gente, hein? Então, só para eu fazer uma demonstração para vocês, aqui está lixado e aqui não está lixado. Vou aplicar a segunda de mão e vocês vão ver que não dá diferença nenhuma. Isso vai depender só de excessos do aplicador, ok? Comenta aí, pessoal, se vocês estão conseguindo ver bacana, fala aqui que está travando e não estou falando mais, mas comenta aí, tá bom? Olha só, a gente vai fazer a aplicação, vamos mostrar um pouco de perto para vocês sentirem como é que funciona o material. Olha só, observa que ele lixou em cima e embaixo não lixou, para vocês verem. Como eu falei no início, né? Eu sempre faço essa aplicação deixando em forma de mapa, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu nunca deixo uma linha reta, isso justamente para evitar a emenda do material. Faço em forma de mapa e em seguida, só encaixando, ó. Já mais próximo, para todos verem. Um pouco mais pela lateral aqui, para fazer uma visão. Isso. Olha que aplicação, a aplicação raspada, né, Divaldo? Isso, exatamente. Você vai espalhando e sempre retirando bem o excesso, tá? Ó. Em seguida, você pode retirar o excesso geral. Olha a tranquilidade e aplicação desse material. Como é simples. Pessoal, essa é a segunda demão do nosso cimento queimado. Ok? Como vocês podem ver, o processo de aplicar o produto é o mesmo processo da primeira demão. Na segunda demão, vou fazer da mesma forma, tá? E vocês vão ver o resultado final, que são o efeito final do nosso produto. Isso. Olha só, Divaldo, manda um abraço aqui para o nosso amigo Vâncio Prado, lá em Poço Seguro. Lá na Bahia. Um abraço, um abraço, Vanderson. Michael Tony, está lá em Franco da Rocha. Olha lá, um abraço para Franco da Rocha. Rafael Xavier, está lá em Fortaleza, no Ceará. Um abração. Um grande abraço, Rafael. Isso. Lucas Santos, um abraço para o Lucas Santos e Jesus. Todo mundo aqui conosco. Vão, então, perguntando aqui. Carlos Alberto Ortunes, gostaria de saber se posso usar em área externa, que não tem produção contra a chuva. Tranquilamente. Tranquilamente. Isso é o Carlos Alberto, né? Esse material, ele sempre... O que é de lá, pessoal? Então, pessoal, esse material, ele é interno e externo, tá? Ele é para chuva e sol mesmo, tá? É um material interno e externo. Aguenta a chuva, água tranquilamente, né, João? Exato. Diego Luiz está falando que é de Murici. Um abraço, eu estou dando um abraço para o Murici. Um abraço para o Murici. Um grande abraço, Murici. Murici, Alagoas. André Oficial. Para Guarulhos. Olha só, Guarulhos está aqui com a gente de São Paulo. Um abraço, meu querido. Vamos lá. Vamos dar um abraço aqui para o nosso amigo Leudo Souza. Um abraço, Leudo. Vamos lá. Façam as perguntas de vocês. Façam os seus comentários. E falam com a gente. Tirem as suas luzes. O momento é esse. Tirar aqui a dúvida para que vocês possam ficar tranquilos. A Bárbara Balsa perguntando aqui, fosse em qualquer tipo de parede? Boa pergunta. Boa pergunta, Bárbara. E então, ele vai em qualquer tipo de parede. Inclusive até se você tiver chapa de aço, chapa galvanizada, ele vai em qualquer superfície. Portanto, que aplique os produtos adequados para cada tipo de superfície. Para a preparação de superfície. Exatamente. Para a preparação. Você é feio, madeira, tem que preparar antes com a base. A gente falou bastante na primeira live nossa, na preparação de superfície. Dá uma olhada. Aqui vocês vão ver. Divaldo, uma pergunta bacana aqui. O Blog Diário está perguntando aqui. O Blog Diário, fala aqui conosco quem é o seu nome. Para a gente poder comentar aqui de onde você está falando a cidade. Pode finalizar no outro dia? Pode, pode ser. Pode. Se você der a primeira de mão hoje, você pode aplicar uma segunda manhã. Não tem problema nenhum. Inclusive, o acabamento. O acabamento final. Se você iniciar a parede, hoje, você vê que não dá tempo para terminar no mesmo dia. Você pode dar continuidade e terminar no outro dia. Sem problema nenhum. O Givaldo acabou respondendo. É uma outra pergunta que veio aqui sobre emendas. Exatamente. Acabou respondendo. Dá para fazer porque o produto tem irregularidade. Ele tem irregularidade. Tem essas manchas. Essas manchas ajudam muito a você não perceber a emenda do material. Givaldo, o Leandro Souza está perguntando aqui. O cimento queimado aí, Bratinho, precisa de polimento? Olha só. Olha só. Que bacana. Cimento queimado não se dá polimento. O que dá polimento, na verdade, é o marmorizado. Que é praticamente o efeito é o mesmo. Que é o nosso marmorizado. Só que brilhoso, né? Só que brilhoso. O nosso... A gente já fez uma live aqui, né? Dá uma olhadinha lá. O nosso não precisa de cera. Não precisa. Ele já abre. A Renan Oliveira está perguntando. O Prime precisa ser da mesma cor que o acabamento? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O Prime, da linha Elegance, ele tem algumas cores próximas às cores padrões. Mas ele pode ser branco, ele pode ser da mesma cor ou em tonalidades mais próximas, né? Da Teju. A gente tem algumas tonalidades, sim, próximas às cores que a gente vende no mercado. Dá olhada em nosso site lá, pessoal. Que vocês vão encontrar. Aproveita. A visita está aqui, ó. Como aqui é o nosso site. www.ibradinho.com.br E é importante falar. Vocês já viram aí quem chegou agora? Não viu no começo. Mas nós falamos onde encontrar os nossos parceiros, representantes, lojistas. Mas vocês estão com a dúvida? Vai lá no site, dá uma olhadinha. Mais saca dúvida. Liga aqui, ó. Na olhadinha Sudeste, lá em Flamengo da Rocha, em São Paulo. É isso aqui, ó. 11-444-413-1400. Liga para lá. Vocês vão ser bem atendidos, com certeza. E aqui, Marcelo, nós estamos. É isso aqui. Mostra aqui, Osvaldo, pessoal. Aqui. Lá. Tchau. É o 21-21-4949. Dá uma ligadinha que vocês vão saber onde encontrar a gente, tá bom? Então, só reformulando a pergunta do Prime, se tem que ser na mesma, sim, o próximo. Não. Para o cimento queimado, pode ser o branco, não tem problema, tá? Por quê? Porque o cimento queimado tem um alto poder de cobertura. Numa primeira demão, você já consegue deixar ele praticamente fechado. Basta o profissional incorporar o produto e repasse na primeira demão. Isso vai depender muito do profissional. Isso. É isso aí, Arlão. Agora que é bacana. Isso aí tem que ser, pode ser branco. Agora, talvez ficou um pouco difícil de entender o que eu falei para o pessoal aqui. Mas então, aí nós temos algumas cores do Prime. Exatamente. Mas ele pode ser branco. E com certeza. Tranquilamente. Vamos lá. Também nós temos algumas texturas também, né? Que tem grãos, né? Que é importante que o selador, o Prime, seja na cor da textura ou próximo, né? Para ajudar na aplicação. Então, pessoal, ó. Para o acabamento final, eu sempre costumo usar uma lixa de número 360. Olha só. Olha só. É lixa d'água. Para quê? Para que você tire realmente algumas rebarbazinhas que fica. Para evitar riscos na hora de aplicar. Então, eu dou uma leve lixada. Se necessário. Vou fazer da mesma forma que eu fiz isso aqui. Só para vocês verem. Que não dá interferência em acabamento. Então, eu vou fazer o lixamento. Só na metade da placa. Olha só. Tá vendo o prazer aí, gente? Olha só. Agora, pessoal, é o resultado final, tá? A forma de aplicação é a mesma, como vocês vão ver aqui. E aí, para o acabamento final, sempre que eu estou aplicando, eu pressiono mais o desempenho sobre a parede. Para que? Para que ele puxe mais o efeito. Para que ele puxe mais o efeito. Como vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. É muito importante vocês conseguirem verificar. Olha só. Veja o que ele está fazendo nas duas situações, tá? Tanto lixada, como sem lixamento. Não é isso, Gilberto? Isso, exatamente. E sempre deixando em forma de mapa, como vocês estão vendo aí, ó. Olha o encaixe, onde é que vai, ó. Pessoal, é imprescindível essa forma de aplicação irregular, né, Gilberto? Exatamente. Olha só. Eu sempre procuro encaixar, ó. Olha só. E sempre deixando os mapas, dando continuidade e sempre deixando em forma de mapa. Justamente para você evitar marcas de emenda do produto, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo, pessoal, que eu tô pressionando bem, ó, olha só. Como vocês podem ver, ó, sem alto beleza, tá? Ele é 100% nivelado, tá? Bem nivelado a parede. Por isso que é importante, por isso que é importante você caprichar bem na preparação da superfície. Mas eu bato muito nessa tecla justamente pra que você venha ter um ótimo resultado na aplicação desse material, tá? Então isso aqui é o efeito cimento queimado, como vocês podem ver. Pra você ver bem o efeito do produto, logicamente que ele vai ter que secar. Daqui uma hora que você vai ver o efeito desse acabamento. E ainda assim, ó, já dá pra começar a ver, gente, tá vendo? Ele não tá seco, né, Edvaldo? Não tá curado o material. Quando ele seca, aí é que você vê bem mesmo o acabamento, tá? Pessoal, essa cor é a cor cimento. Cor cimento. Essa é a cor cimento. Olha só. Olha que bacana. Olha a qualidade da aplicação. Vamos ver aqui. Conseguimos botar a câmera. Isso. Olha só. Pessoal, às vezes vocês fazem uma pergunta, o YouTube tem aquele delay. Às vezes a gente já respondeu, ou às vezes a gente chega depois aqui pra gente e a gente já tá em outro momento. Já foi respondida, tá? Mas fica tranquilo que quem não conseguiu responder aqui, nós temos técnicos aqui dentro da nossa live que vai poder responder pra vocês. E também, não conseguimos responder hoje, fica tranquilo. Que no decorrer da semana a gente responde pra vocês, tá bom? Tranquilo. Olha só. Nosso amigo Demetro perguntando, pode ser aplicado externo? Sim. Pra quem chegou agora na nossa live, esse material pode ser aplicado externo. E olha só. Quem tá chegando agora, nós vamos fazer um sorteio do cimento queimado, tá? Olha só o produto. É esse aqui, o cimento queimado. Vamos fazer um sorteio. Pessoal, que tá chegando aqui no Instagram, dando uma olhada, vem pro YouTube. Vem pro canal do YouTube que o sorteio vai ser feito aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos. Vou fazer uma pergunta. Eu vou sortear. Vou fazer um sorteio. E quem ganhar vai ter que estar inscrito no canal. E outra coisa, vai responder a pergunta. E aí tu vai pedir a resposta. Então quem tá aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá um joinha pra gente. Dê seus comentários, que é importante pra gente, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Como é muita pergunta. Deve ser top numa cor preta. Fica muito bonito, Bárbara. Uma cor preta sim. Nesse material, ele tem seis cores padrões, tá? É as cores que a gente manda pra loja. Que é a cor crema, a cor prata, a cor verde, a cor ouro antigo, nero. E essa cor aqui, que nós aplicamos, acabamos de aplicar, que é a cor cimento, tá bom? Então, vamos aí. Manda suas perguntas. Qual o rendimento desse material? O rendimento dele, o galão, o... Do... Da textura, tá? A textura, cimento queimado. Um galão de cinco quilos faz até 22 metros quadrados por demão. Olha o rendimento como é grande. Bem diferente do que temos aí no mercado, né? Vamos ver... O Leo tá falando aqui que é o melhor cimento queimado nacional. Isso aí, Leo. Olha só. A gente já vai, daqui a pouquinho, começar o nosso sorteio, tá, gente? Vamos começar o nosso sorteio. Olha só. Vamos chegando aí. Compartilha, pessoal. Essa live aí pra os nossos amigos, pintores, interessados, pra participar aqui conosco, tá bom? O nosso amigo Claudio Noro do Santos tá perguntando aqui. O cimento queimado, ele é fosco ou é semibrilho? Esse material, ele é fosco. Ele é fosco mesmo, tá? O que é brilhoso seria o nosso marmorizado, tá bom? Mas esse material fica fosco mesmo. Blog diário. Falei pra gente como é teu nome aqui pra poder falar um pouco melhor com você. Usa lixa? Então. Não é necessário, tá? O Givaldo fez aqui a aplicação. Aqui foi feita a primeira demão, que foi essa aqui, tá? Geraldo, já fizemos. Mas na segunda demão, ele lixou em cima e não lixou embaixo. Gente, não tem diferença. Agora, exige que o pintor tenha aquela técnica de não deixar excesso de materiais, que é o recomendado pelo Ibrahim. Se não deixar excesso de material, não precisa lixar. Agora, se deixar excesso, aí sim, às vezes, é necessário um lixamento, tá? Caso ele deixe. Mesma coisa a segunda demão. O Givaldo fez aqui, ó. Sem fazer lixamento e aqui fazendo lixamento. Bem, ele não deixa rebarba. Eu não deixo rebarba. Nós não deixamos. A gente chama rebarba, tá? O pessoal chama aí... É o excesso. A gente chama aqui o nosso estado de rebarba. Vamos lá. O Leão de Souza perguntou aqui. O cimento queimado precisa ser polido? Não, não. Ele não é polido, tá? O polido é só o brilho. O Givaldo até já respondeu isso anteriormente, tá? Talvez tenha dado um bug aí no YouTube. Aquele delay aí acabou. Vocês acabaram não ouvindo a resposta. Quanto tempo depois, sei lá, pode aplicar a textura? Bem, o tempo de cura dos materiais é de 4 a 6 horas, né? E vai depender do local, temperatura, umidade, local se é externo, sem terno. Tudo vai interferir. Vai ter relação, tá? Mas, normalmente, é de 4 a 6 horas. E uma mão para o cimento queimado também é de 4 a 6 horas de uma mão para a outra, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Olha aqui o nosso pessoal aqui do MPP aqui com a gente. Um abração. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio, tá bom? Vamos ver aqui, é... Carlos Alberto, quando você está aplicando, ele seca rápido ou não? Bem, vocês já estão vendo aqui, ó. Tem 10 minutos que o Givaldo aplicou. Já está praticamente seco. Mas ele não está curado, tá, gente? Para estar curado, tem que respeitar o tempo de 4 a 6 horas. Olha aqui, ó. Já dá para ver o acabamento, ó. Olha só. Está vendo aí, gente? Tranquilamente. Só não está curado. Mas já está seco. Givaldo, passa a mão aqui para o pessoal ver, por favor. Na textura, olha aí. Olha só para vocês verem. Então, olha só. Com pouco tempo de aplicar, vocês já podem ver. Mostra a mão, Givaldo. Mostra a mão aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Mostra a tua mão virada para o pessoal ver esse melô. Olha aí, pessoal. Não. Ao toque, né? Isso. É ao toque. Mas o material precisa... O produto realmente não está curado. Mas já está seco, tá, gente? Já está ao toque. Ao toque o quê? Muito rápido o tempo de secagem desse material. E já está começando aqui, Alain, ó. Mostra bem o efeito. Já está conseguindo ver o preço dos nossos amigos aí. Não precisa usar verniz? Não, Leandro. Não precisa, tá? Esse não precisa. Ele já tem a característica de resistir as intempéries tranquilamente. Caso fique veio, qual o lixo que vocês usam? O Givaldo já até falou aqui, né? É a... Mostra, Givaldo, para o pessoal. É, para... Caso fique veio, né? Na verdade, é marca de desempenho, excesso de produto. Para a última demão, que é o acabamento final que a gente fez agora, a gente usa uma lixa d'água de número 360 ou 400, tá? Olha só. Suicidade. E uma coisa que perguntam sempre, Givaldo. Estão perguntando aqui. Isso é importantíssimo. Alguns pintores têm o costume de lixar a última demão do queimado. Não, não é necessário. No nosso produto, não é necessário. Ele já deixa o efeito, tá? Não precisa lixar. Se você lixar, você vai acabar a brilhaprosidade da Givaldo. Exatamente. Aí não vai deixar riscos, né? Não vai deixar risco. Não é recomendado. Caso não fique com manchas, o que fazer? Tem que aplicar, não. Você pode lixar e fazer uma replicação de acabamento, ok? Se você faz uma aplicação desse produto e você espalha como se espalha uma massa corrida ou uma massa acrílica, logicamente que você não vai encontrar essas manchas, esse efeito. A aplicação desse produto para você puxar o efeito e o acabamento original dele é exatamente espalhando e retirando o excesso em seguida. E sempre daquele jeito que eu mostrei, tá? Deixando sempre em forma de mapa para que você não venha ver marca de emenda do produto. Isso. Então, perguntando aqui se vende separado o prime da textura. Sim, vende separado. Agora, vende no mesmo local. É recomendado utilizar o fundo do produto, tá? É muito importante para evitar que haja desequilíbrio químico, tá, gente? Se for o fabricante, recomenda que cada produto tem sua formulação. E os produtos que são recomendados para a linha, eles têm componentes químicos que vão ajudar esse equilíbrio químico. Vamos lá que a gente muda de marca, de linha, pode ser que não tenha a mesma composição. E isso acabe prejudicando a performance do produto, né? Isso aí contar também, né, Alain? Com a garantia do produto, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Que acaba não tendo porque você misturou as marcas, tá bom? Olha aqui, o Everton Martins, São Paulo, Zona Sul, Vila Gilda. Um abraço, Everton. O pessoal de São Paulo aqui conosco. Forte abraço a todos. E vamos lá para o nosso sorteio, tá? Vamos para o sorteio, Alain. Olha, vamos para o sorteio. Olha, hoje bombado de perguntas. Vamos ver. Bombado de perguntas aqui. Às vezes o pessoal fica chateado. Ah, não respondem o que eu falei, né? Às vezes a gente não vê. Às vezes passa. Quando vai passando aqui na barra de rolagem normal, a gente acaba... Já passou. Mas vamos tentar esconder o máximo daí. Tem mais alguns minutinhos aqui. Vamos chamando mais gente, tá? Vamos chamando mais gente para a gente poder fazer sorteio com vocês, tá? Ah, nosso amigo Leo trazendo quatro pinturas. Não ganha nada. Vamos ganhar toda a live passada. Ah, meu amigo Leo. Acho que está chegando agora. Está perguntando se vai ter sorteio. Vai ter sim. Fala aí, Gilberto, do sorteio de hoje. Vamos fazer. Já, já. Olha, olha só. Cimento queimado. Tá? Olha só. O Claudio fez uma pergunta interessante. É obrigatório, é obrigado começar com a segunda de mão no mesmo lado? Bacana. Ele está dizendo assim que começou do lado esquerdo para a direita, depois vindo do esquerdo para a direita. Como é que é, João? Pode ser, pode ser. Não tem problema. É porque cada aplicador, cada pintor já tem o seu hábito de fazer uma aplicação da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Mas não tem problema. Se você começar da direita para a esquerda, você pode fazer outra aplicação da esquerda para a direita. Não tem problema. Nosso amigo Diogo Nascimento está perguntando, essa textura pode ser usada dentro do banheiro ou se ela aguenta vapor? É, boa pergunta. Todo mundo tem essa curiosidade, né? É, exatamente. É, pode usar no banheiro, é composto, né? Olha só. Na parte antes do box, que é como se fosse um lavabo, vamos dizer assim, não tem problema nenhum ela ficar aplicada. A grande questão é lá na parte do banho. Por quê? Não é por causa da água. A água lá suporta, não me engano, cachoeiras. Cachoeiras. A questão toda está nos pontos químicos que a gente usa no banheiro. Não tem como. Vai usar um shampoo, vai usar um sabonete, um sabão. Então, todo químico vai acabar garrando na textura e vai acabar havendo uma boa reação química que pode danificar a textura. Por isso que nenhum fabricante, nenhum, tá? Recomenda que seja aplicado no banheiro. Existem outras técnicas aí de aplicar alguns vernizes, mas que é técnica de aplicação, mas a textura mesmo não é recomendada no banheiro, na parte do mar do banheiro. É isso, Givaldo. Exatamente. Fazia Nova Santa Rita, na Paraíba. Forte abraço, meus amigos da Paraíba, aqui com a gente. Fazendo sempre firme e forte. O Renato Pera, ele disse que fez no teto do espaço gourmet. Ficou chiquérrimo, que é isso mesmo, cara. No teto se faz de novo? Faz, sim, com certeza. Preciso de polimento, já falamos, tá? Nosso amigo Leudo. Não, não precisa. O Sérgio Soares está mandando um abraço para o Givaldo. Um abraço para o Sérgio Soares. Um abração, Sérgio. Um abraço, Sérgio. E você vai conseguir nos encontrar, tá bom? Saber onde é que tem na sua região. Por cima da cerâmica, pode ser aplicado? O André Oficial está falando. André, falamos sobre isso na primeira live. Preparação superfície. Ela tem que preparar a base, mas pode sim. Desde que faça um tratamento, né, Givaldo? Sim. Faça um tratamento na superfície, ela esteja preparada para receber a aplicação, tá? Dá uma olhadinha na nossa primeira live, que a gente comentou bastante sobre isso. Na dia 15 do quadro, a preparação de superfície. Pode aplicar a verniz de carro, então, são técnicas, né, Givaldo? Que se usa, mas pode descaracterizar um pouquinho o material, né, Givaldo? Pode. Ele, na verdade, quando você aplica um verniz, que geralmente é verniz PU, né? Logicamente que ele vai tirar um pouco da característica do produto, que é exatamente o efeito, essas manchas. Por quê? A beleza desse material é exatamente essas manchas, esse efeito que está aqui, ó. Se você aplicar um verniz PU, logicamente que ele vai tirar um pouco da característica do efeito. Então, não é muito recomendado. Se você quer um produto nessa mesma cor, com esse mesmo efeito, com alto brilho, é só você usar o marmorizado, que é o que nós temos também da linha Elegance. Isso aí. Vamos lá. Muitas perguntas tem aqui, mas a gente já está chegando no final da nossa live. Não vamos conseguir responder a todos. Hoje foi de bombom, né, Givaldo? Vamos lá. Isso é o sorteio. Pessoal, vamos para o nosso sorteio, né? Givaldo, tem que estar inscrito no canal, tá? Se não estiver inscrito no canal, não vai ganhar. Vamos fazer, vamos sortear aqui, olha só, para todo mundo ver. Olha aqui, olha aqui. Dá para ver todo mundo aqui a imagem. Opa! Vamos ver aqui, vamos visualizar também. Todo mundo está vendo? Vamos lá, fazer o sorteio. Acima, para baixo. Ensinaram para a gente, Givaldo, fazer assim, olha só. Vamos até embaixo, até embaixo. Hoje deu gente, viu? Hoje deu gente, hoje deu gente, hoje deu gente. Vamos lá, vamos para cima, vamos para baixo. Para cima, para baixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem será o ganhador? Quem será? Aqui, olha. Emerson Volpe. Emerson Volpe. Emerson Volpe está aqui conosco. Olha aqui, gente, dá para enxergar nosso amigo Emerson Volpe. Emerson Volpe. Dá um oi para a gente aqui e responde. Qual o nome do selador da linha Elegance do Cimento Queimado? Qual o nome do selador? Vamos lá, vamos ver aqui. Emerson Volpe. Responda aqui para a gente, Emerson. Tranquilo. Vamos lá, responda aqui para a gente, Emerson. Cadê o Emerson? Vamos lá, é o tempo do... Opa, já falou Opa. Mas qual é a resposta, Emerson? Nossa. Olha aí, Emerson disse Opa. Opa, Emerson. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Parabéns, Emerson. Emerson, vai lá no nosso Instagram, vai lá no direct e manda uma mensagem para a gente com o teu nome e teu telefone para a gente entrar em contato com você, tá bom? É isso aí, minha gente. Meus nobres, foi um prazer imenso estar com todos vocês aqui nessa noite, né? Exatamente, foi importante demais, tá? E até porque, né, Arlan, hoje teve muitos participantes, né? Com perguntas, né? Isso é muito bom para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né? E essa aí... Nossas lives. Isso que a gente está fazendo, tirando as dúvidas de vocês, tem muitas dúvidas que as pessoas vão acabar sempre tendo, né? Mas isso aí, queremos agradecer a presença de todos vocês, primeiramente agradecer a Deus. Primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele nada seria possível. Exatamente, exatamente. E temos certeza que dias melhores virão, com certeza. E Deus sempre ligado com a gente. Dá um like, se gostou da nossa apresentação, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também nas redes sociais, tá? Lá no Ibratim, nosso canal do Instagram. O Givaldo, também dá uma olhadinha no Instagram dele, tá? Givaldo, mas Givaldo lá... Givaldo Artista 74. Givaldo Artista 74. Lá tem várias obras que o Givaldo fez, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima! Se Deus quiser.